A CIDADE NO BRASIL Pra onde ele foi? Você viu? Será que subiu na cerca? Não, Lobos não consegue. Vamos ver do outro lado. A CIDADE NO BRASIL Oi! Somos o seu comitê oficial de boas-vindas e gostaríamos de dizer... Cadê ela? Eu tô aqui. Por favor, me ajudem. Eles cercaram todo lugar. O que tá acontecendo? Mal educados. Acho melhor fazermos alguma coisa. É claro, mas não temos tempo pra um lanchinho antes. Ali, dá pra ver. Monstrinhas, vamos nessa. Ei, é um apagão? O que tá acontecendo? O que foi isso? Não! Tô vendo umas coisas! Ali! Vai, 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 vai! Tchau! 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 Tchau!